Ali diz assim, certa mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia, veio por trás de Jesus Cristo e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Bom, o tema de hoje é, tome uma atitude. E quero conversar com a minha mãe. Bom, o que minha mãe teve foi uma atitude. A atitude de clamar ao Senhor. A atitude de dizer, de fazer um voto que nunca mais ia sair dos caminhos de Deus. Então o que eu quero te dizer, rapaz, o que eu quero te dizer, mulher, é que você tome uma atitude diante da sua situação de vida. Eu não conheço a sua situação, eu não conheço os seus problemas, mas Jesus Cristo conhece. Mas Ele também precisa que você tome atitude. Que essa palavra fique no seu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima. Que Deus te abençoe e até a próxima.